É um desporto que vem dos Estados Unidos, pelos amigos franceses, e começámos a jogar entre nós. É entre o ténis de mesa e o ténis normal. E é um desporto que dá para todas as idades. É um dos amigos que moram aqui perto e que vieram pedir à junta da freguesia e com as junta de freguesia também de Óbidos. Agradecemos a participação dos representantes da Câmara Municipal de Óbidos. Que nos dão acesso a esta sala, que é muito grande e temos três terrenos aqui para poder jogar. Jogamos duas vezes por semana, à terça-feira e ao sábado, das 14h30 até às 17h30. E convidemos todas as pessoas que queiram participar, podemos ajudar, explicar e iniciar. O pickleball surge através de um grupo maioritariamente de estrangeiros, que procuraram, neste caso, a junta de freguesia, para tentar arranjar um espaço onde eles pudessem fazer a prática do desporto. A junta de freguesia teve o cuidado de procurar, neste caso, a associação, sendo este o salão da Associação Recreativa Desportiva Cultural Valença. Falámos na altura com a direção e, portanto, chegámos aqui a um acordo de arranjar dois dias por semana para poderem praticar o pickleball. A maior parte dos atletas são pessoas dos 50 para cima, não quer dizer que não possam ser pessoas mais novas. Isto é um desporto aberto a todas as idades, portanto, aproveitando também aqui um bocadinho para fazer o convite a quem quiser vir experimentar, está completamente à vontade. Neste momento temos, salvo erro, 12 atletas. A ideia será criar o primeiro clube oficial de pickleball em Portugal, até, quem sabe, criar a Federação Portuguesa de Pickleball, aqui com sede no Val. Este grupo de atletas procurou a freguesia do Val. Esta proximidade da freguesia com esta população foi extremamente importante, porque vieram-nos trazer o novo desporto, o primeiro clube em Portugal de pickleball. Para eles, os nossos parabéns. Acima de tudo, a Câmara Municipal apoia e está sempre disponível para apoiar qualquer musalidade e fomentar a prática desportiva. Sendo este um desporto que vem ser uma proximidade e vem ser, acima de tudo, mostrar que há uma relação até com esta população que não é portuguesa, é sempre uma mais-valia ter este contacto e estamos disponíveis para apoiar. A Câmara Municipal